Olá, reboseada, vai aqui um folhinho gostoso Quando os segredos se contaram, quando as coisas me colaram No silêncio desse amor Há pouco, quando feiposas, o olho de lágrimas volaram Há pouco, quando tem massas, o olho de lágrimas volaram No silêncio de asas, o exame de sondas, os meus lábios pararam No silêncio de asas, o exame de sondas, os meus lábios solaram Ei, Verona! Há pouco, quando partiste, todo o céu emagreceu Há pouco, quando partiste, todo o céu emagreceu Ainda bem que tu não viste, formou-se-o-me bem triste Choro, céus frio Ainda bem que tu não viste, formou-se-o-me bem triste E a saudade aconteceu Eu quero apunir aos homens nesta festa, para porem os senhores andar na roda E a saudade 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 Eu quero ouvir todos os gente cantar Quer ouvir toda as kids dança E a saudade E a saudade Põe a mão na casinha, na varanda cinturinha Põe a mão lá na bonita, cima vai abaixo, cima vai abaixo Põe a mão na casinha, na varanda cinturinha Põe a mão lá na bonita, cima vai abaixo, cima vai abaixo Ei, 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 olha as palmas em cima Olha essas palminhas em cima, vamos lá, pessoal Põe a mão na casinha, na varanda cinturinha Põe a mão na casinha, na varanda cinturinha Won taxi vai abaixo, cima vai abaixo Põe a mão na casinha, na varanda cinturinha Won наша palminhas em cima, il spheres 따jma Põe aão na casinha, na que matanza vai abaixo, cima vai легко Ontem, essa dança criança possa crescer Que, em que não sobe até Põe a mala na cabecinha, na baranda sempre linda Põe a mala na perdida, em cima, em baixo, com cima e em baixo Põe a mala na cabecinha, na baranda sempre linda Põe a mala na perdida, em cima, em baixo, com cima, em baixo Bato na palma da mão Bato na palma da mão Põe a mão na cabecinha A barata sem tirinha Põe a mão na cabecinha De cima, de baixo, de cima, de baixo Põe a mão na cabecinha A barata sem tirinha Põe a mão na cabecinha De cima, de baixo, de cima, de baixo Olha essas palminhas em cima Vamos lá E então, rapaziada, como não há duas, tem três Ai meu Deus, agora é que vai ser elas Muita atenção meninas, muita atenção meninos Viram a canção, toda a gente Sensual, movimento sensual Sensual, movimento bem sexy Sexy, movimento bem sexy Sexy, toda a gente dança Assim, 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 assim Toda a gente mão direita na cabeça Mão esquerda na cabeça Movimento sexy Movimento sexy Mão direita na cintura Mão esquerda na cintura Movimento sexy Movimento sexy Agora vamos começar Assim, 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 assim Assim, 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 assim Toda a gente mão direita na cintura Mão direita na cintura Mão esquerda no joelho Movimento sexy Movimento sexy Movimento sexy Movimento sexy Mão direita no joelho Mão esquerda no rabinho Quero ver muito limpinho Quero ver muito limpinho Movimento sexy Agora vamos começar Vagarinho para baixo Vagarinho para cima Vagarinho para cima Voltário Novino para baixo Vagarinho para cima Assim, 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 toda a gente, mão direita no joelho, mão esquerda no joelho, vai mexendo o aparelho, o movimento é sexy, vai com tudo na vizinha, o movimento é sexy, agora vamos começar. Vagadinho para baixo, para baixo, para baixo, vagadinho para cima, para cima, para cima, olhe, vagadinho para baixo, para baixo, vagadinho para cima, para cima, olhe os palos em cima, sensual, movimento é sexy, mas pega na sentura e acaba logo, acaba, 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 acaba-lo, acaba, 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 acaba-lo, acaba-lo. Eu confiava em ti, confiava muito em ti, mas tudo foi morrendo como uma traição. Que talvez você tenha cometido, tu ainda te lembras, que eu devia implorar, voltar a conversar depois de esta dor. Não saber, não saber, não saber, com esta situação. Eu dou-la regressa, acho que l'élo vai dar, devindo do final. O que vai fazer se me apaixonar por outro novo apontador que me sabe amar, que me sabe respeitar? O que vai fazer se me apaixonar por outro novo apontador que me movem para nós. Eu confiava em ti Confiava muito em ti Mas tudo foi morrendo Como uma tensão Que talvez fosse Quem a comentou Tu ainda te lembras Que eu te implorai Voltar a começar Depois disseste tu Não sabíamos nascer Com esta sua cena Não sabíamos nascer Não sabíamos nascer Eu não assisti Que quer que você tenha Que você tenha O que é isso? E a dona regressa, esperando voltar, pedindo-me perdão O que vou fazer se me apaixonei por outro novo amor Que me sabe amar, que me sabe despertar Tu és o meu amor, que me sabe Tu és a minha alma, que me sabe Sei que poderia amar até para sempre Mas na realidade não temos tempo Só uma noite, só uma noite é o que eu posso dar Só uma noite, a lua e o lua Só uma noite, só uma noite é o que eu posso dar Só uma noite, até o sol acordar Só uma noite, só uma noite é o que eu posso dar Sei se poderia amar sempre, sempre Mas na realidade não temos tempo Salve a noite, salve a noite É o que eu posso dar Salve a noite, a lua, a lua Salve a noite, salve a noite Eu tenho que acreditar E salve a noite, até o sol acordar Nós temos nossas vidas Não podemos abandonar Como eu posso amar quem não vai sonhar Doemos só esta noite Para nunca esquecer Salve a noite, salve a noite É o que eu posso dar Salve a noite, a lua, a lua Salve a noite, salve a noite Que eu não tenho pra acreditar Que salve a noite, até o sol acordar Maravilha, gente boa Maravilha, gente boa Vai, vai Fica fofo, por favor, não pija a boca Fica junto, contigo, eu, meu amado Fica junto, contigo, eu, meu amado Pois te achou e o teu sabor vai me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Corrida e bailar, nem dançar e solta um pouco É bom demais ter você comigo, amor é meu De pegar e abraçar e deixar de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Opa! Puxa! Fica fofo, por favor, não pija a boca Fico junto-te contigo em minha mão Pois que cheiro o teu sabor, ai, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora E vem bailar, vem dançar e solto a dor Eu ainda mais devo ser contigo, o amor é meu De pegar, de abraçar e de encher o banjo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica junto-te contigo em minha mão Fica junto-te contigo em minha mão Pois que cheiro o teu sabor, ai, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora E vem bailar, vem dançar e solto a dor É bom não mais devo ser contigo, o amor é meu De pegar, de abraçar e de encher o banjo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica junto-te contigo em minha mão Fica junto-te contigo em minha mão Pois que cheiro o teu sabor, ai, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora E vem bailar, vem dançar e solto a dor É bom não mais devo ser contigo em minha mão É bom não mais devo ser contigo em minha mão 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 Já não tens mais saído Dá tanta falta ao teu amor Quando passas o rio, meu coração chama Dei menina que ama, quero-te namorar É do meu jardim, estou apaixonado Dá-me o teu carinho, dá-te o teu beijinho Vindo do meu lado Meu coração faz tudo Tudo caído Tudo caído Que vou fazer sem teu calor A minha vida já não tem mais saído Tanta falta ao teu amor Meu coração faz tudo Tudo caído Que vou fazer sem teu calor A minha vida já não tem mais saído Tanta falta ao teu amor Vai Gostoso Vamo lá rapazes e raparigas deste a vida Juntem-se para dançar vai Você diz que me enamora morena Mentira morena E agora porém não vender assim Ai, 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 polinia pelo amor 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 Tchau, tchau Morinia, morinia, tem pena na minha dor Eu te peço, morinia